E aí galerinha batuta, beleza? Eu gostaria que vocês ficassem muito atentos a esse vídeo de hoje que nós vamos colocar a prova numa briga, numa disputa bem interessante entre seis bicicletas nacionais, seis marcas diferentes com seus modelos e uma determinada especificação entretanto, nós vamos ficar aí com o valor estipulado de aproximadamente 3 mil reais então fique muito atento a esse vídeo porque uma bicicleta de 3 mil reais basicamente é o que a grande maioria de nós ciclistas precisamos ainda mais com essas tecnologias que estão vindo aí nas bikes 2020 fique muito atento, mas antes de mais nada, se inscreva no canal Pedalares nos dê essa moral, patrocine o canal Pedalares sem você ter que colocar a mão no bolso sem você investir, porque é desta forma que o canal Pedalares sempre irá trazer conteúdos interessantes vai evoluir, vai crescer juntamente com você é por isso que eu sempre digo, Pedalares aqui é de ciclista para ciclista então fique muito atento, mas vai lá no Instagram nos siga, arroba Pedalares deixe o seu joinha aqui seis bicicletas na faixa dos 3 mil reais modelos 2020 segue o vídeo as tecnologias estão chegando a um patamar tão interessante que antes, aqueles grupos que eram basicamente esquecidos não eram nem um pouco olhados para nós estão hoje trazendo muitas informações e novidades as fábricas de bicicleta, elas estão fazendo lançamentos cada vez mais bacanas então quando nós falamos hoje numa bicicleta de 3 mil reais que é da linha Sport, uma linha iniciante fique muito atento, porque uma bike de 3 mil reais hoje ela atende basicamente todas as necessidades da grande maioria de nós ciclistas eu vou até chutar aí, uma grande parte de mais ou menos 80% de todos os ciclistas estariam muito bem servidos e satisfeitos com uma bicicleta de 3 mil reais entretanto, eu vou passar alguns números para vocês esses números são muito interessantes não somente para nós ciclistas esses números são interessantes para você que é lojista esses números são interessantes também para os fabricantes então se ligue nisso aí a Pedalares foi convidada a fazer um estudo para uma grande rede de seguradoras e nós ficamos surpresos um dos números que mais nos surpreendeu foi que do ano de 2015 até agora o número de bicicletas vendidas no Brasil caiu reduziu entretanto, bicicletas no valor de 3 mil reais de 2015 para cá tiveram um acréscimo em suas vendas de 1.400% não está errado não 1.400% foi aumento das vendas das bicicletas com valores estimados em 3 mil reais então presta muita atenção porque uma bike no valor de 3 mil reais vai atender a grande maioria então nós colocamos aqui 6 bicicletas, 6 marcas, 6 modelos nessa faixa etária nós definimos que a bicicleta vai ser composta com um grupo de 27 machos ou de 18 com 2 coroas ou de 3 coroas mas que tenha a configuração Shimano Autos todas elas basicamente dentro dessa configuração guardadas as suas devidas especificidades de cada marca e cada fabricante então fique muito atento nós colocamos aí Soul nós colocamos Caloi nós colocamos Groove nós colocamos Oji nós colocamos Sense Aldax então nós vamos começar com a Oji Big Well 7.0 modelo 2020 bom, nós fizemos uma comparação entre Sense e Oji e a Oji naquela disputa levou melhor então no caso da Big Well 7.0 ela vem com uma configuração bem interessante foi utilizado aí o grupo Shimano Autos com duas coroas e obviamente nove cassetes então nós temos uma bicicleta com 18 marchas bom, como eu havia falado anteriormente essas bicicletas elas são para uma linha Sport quando nós falamos em linha Sport e linha Race temos uma diferença principalmente a diferença maior é o conforto em que essa bicicleta Sport tem você tem uma abertura do Headset do ângulo da direção que vocês estão vendo aqui atrás o ângulo da direção de uma bicicleta Sport ela é mais aberta para dar mais conforto mais segurança, mais estabilidade porque normalmente quem compra uma bicicleta Sport não tem aí muita maestria não tem muita técnica para dominar uma bicicleta mais arisca com geometria Race nós vamos passar agora para Aldax modelo ADX100 bom, esse modelo o valor dele está R$3.349 também com garantia vitalícia no quadro interessante que Aldax esse ADX100 tem também encabeamento interno muito bacana que deixa o visual da bike mais clean a Aldax vem fazendo um trabalho muito interessante muito bacana ela vem fazendo um trabalho não só nível de Brasil mas também nível municipal e estaduais em parceria com as lojas e aí promovendo atletas bom, essa configuração também da Aldax ADX100 ela vem com coroa dupla conforme vocês estão percebendo nas legendas que nós estamos passando aqui com todas as configurações das bicicletas nós percebemos tanto a primeira Aldax quanto a Aldax e muitas vezes há uma certa mistura de componentes aí no caso da Aldax nós tivemos os Cubos Shimano Tourney e aqui no caso da Aldax houve-se também uma mistura entre os componentes não vai aí, digamos, comprometer na sua totalidade são peças bem interessantes, bem bacanas para quem vai adquirir uma bicicleta da linha Sport então nós ficamos aqui também com a Aldax ADX100 que tem a garantia vitalícia e nós temos também um cabeamento interno bacana, no valor de R$ 3.349 e nós vamos passar para uma estreante aqui nós somos cobrados aqui no canal para falar da Groove bom, a Groove é uma marca nacional como eu havia passado também no vídeo anterior sabendo que os vídeos da Pedalares eles são sequenciais então preste muita atenção que nós falamos no vídeo passado sobre quem produz, quem são, onde são feitas as bicicletas e nós temos aqui no Brasil apenas duas marcas que desenvolvem tecnologia o restante compram os moldes, são chamados moldes abertos e lançam aí seus produtos e a Groove está nessa relação tem um molde aberto e lançou aí a RIP 70 essa bicicleta é bem bacana a Groove vem fazendo também um trabalho muito legal assim como todas as marcas nacionais é bom deixar isso claro todas as marcas nacionais vêm fazendo um trabalho excepcional e aí a RIP 70 não foge a regra ela vem com alguns detalhes também muito bacanas primeiro, garantia vitalícia no quadro também para o primeiro dono e também com cabeamento interno isso é bem legal no caso da Groove ela utilizou uma configuração bem bacana com pé de vela triplo eu, no meu ponto de vista, acho que uma bicicleta para iniciantes você tem que dar condições, dar possibilidades no caso de um pé de vela triplo com 27 marchas é melhor do que termos 18 eu penso da seguinte maneira se eu posso ter mais marchas por que eu vou me limitar? Groove chegando e chegando bem legal bem bacana, estreando aqui no canal Pedalares com a sua RIP 70 uma ótima bike R$ 2.999,90 um valor bem bacana para uma bicicleta dessa Soul SL229 modelo 2020 a Soul vem fazendo um trabalho espetacular a gente tem apresentado algumas configurações algumas comparações aqui nos vídeos anteriores e a Soul, ela mais uma vez colocou um produto no mercado muito bacana Soul SL229 com um novo chassis quando nós falamos em desenvolver tecnologia a Soul é uma das únicas marcas juntamente com a SESC que desenvolve os seus próprios produtos é interessante nós dizermos o seguinte nem sempre quem fabrica desenvolve seus produtos no caso de Soul, da Soul ela desenvolve sim os seus produtos e ela vem fazendo um trabalho muito bacana e com a SL229 não é diferente só para você ter uma ideia a SL229 quando foi lançada o seu quadro, o seu chassis pesava dois quilos e duzentos dois quilos e duzentos exatamente então com o passar do desenvolvimento de seus produtos com o avanço da tecnologia a Soul colocou este quadro pesando apenas um quilo setecentos e cinquenta a Soul mandou bem demais ela lançou aí com um pé de vela Santucci CM 100 milímetros as marcas anteriores elas utilizam basicamente a suspensão de suas próprias marcas creio eu que devem ser também suspensões Santur personalizadas para suas marcas com algumas diferenças principalmente quando nós falamos do peso final do determinado produto e a Soul ela tem com relação a peso algo bem interessante nós estamos falando numa bicicleta de vinte e sete velocidades com Shimano Autos com uma configuração bem bacana e ela caprichou inclusive no cockpit se você não sabe então vamos lá ela utiliza as peças da própria marca que se nós pegarmos o avanço desta bicicleta colocarmos numa balança este avanço pesa apenas cento e vinte e cinco gramas é isso aí então você imagina quanto que reduzido é o peso do cockpit de toda a estrutura e para a gente poder agregar mais valor ao produto vem aí municiada com o Selin Sele Italia Sele Italia para este modelo e também com os pneus Vitória Mescal da linha em arame também uma bicicleta com garantia vitalícia no quadro parabéns agora o grande bacana ficou para o final nós tivemos aqui as bicicletas Oddi and Aldax pesando 14,2 kg nós temos a Grove a Rip 70 pesando 14,5 kg e a Soul SL229 pesando apenas 12,9 kg 12,9 kg é um peso absurdamente leve para uma bicicleta desta categoria se nós falarmos nós temos aqui uma diferença de valores nós temos no caso aqui a mais barata que foi a Oddi com R$2.889 e nós temos a Soul custando R$3.149 vai dar uma diferença de aproximadamente R$300 entretanto se nós olharmos a grosso modo falando a grosso modo falando uma pincelada rápida a Oddi seria vencedora entretanto vamos colocar na ponta do lápis nós temos aqui 14,2 kg para uma Oddi e nós temos 12,9 kg para a Soul se nós tentarmos tirar este peso excedente da Oddi isso vai sair muito caro para o nosso bolso nós que fazemos uma redução troca de peça para redução de peso em bicicleta sabemos o quão doloroso é no bolso então ponto no meu ponto de vista para Soul bom Jair Lúcio mas vem cá você não falou nem da Sense e não falou nem da Calói não é? não sei as bicicletas pois então então como nós deixamos dito desde o começo nós iríamos trabalhar com uma configuração de 27 velocidades ou 18 sendo que obviamente o K7 vai ter 9 velocidades com o grupo Shimano Autos vamos começar com a Calói a Calói ela não lançou ainda a sua linha de bicicletas 2020 o que nós temos são a linha de bicicletas 2019 que não atende as especificações deste vídeo que nós estamos postando então nós temos uma configuração uma linha de produtos para estar fazendo a comparação e é uma grande pena e a Sense infelizmente é uma grande perda do meu ponto de vista a Sense é como eu disse anteriormente uma das marcas que também desenvolve produtos eles pecaram nesse quesito porque nós temos a bicicleta Fun que é uma bike de 24 velocidades depois da Fun que custa 2.569 se não me falha a memória depois da Fun nós vamos dar um pulo muito grande nós vamos lá para 3.600 3.700 reais que foge também a linha já prevista para esse vídeo bom nós fizemos aqui as seis marcas sobraram quatro analisadas e no meu ponto de vista nós temos aí Odd e Soul que ficaram com os dois melhores produtos em termos de peças e também em termos de serviços agregados a cada produto eu ficaria com a Bike Soul um produto projetado desenvolvido com uma máxima qualidade e se nós formos colocar como eu disse anteriormente na ponta do lápis todos os valores que nós poderíamos adicionar numa bicicleta que pesa mais para reduzir peso ela com certeza sairia mais caro a Odd sairia mais caro do que a Soul então eu fico com o Soul SL229 modelo 2020 por todo o processo todo o projeto que está inserido em cima da bicicleta mas antes também pela linha de comunicação que a Soul tem com os seus usuários com os ciclistas eu infelizmente não vejo marcas as outras marcas tendo um canal de comunicação tão aberto tão claro e tão limpo como a Soul tem parabéns Soul eu acho que uma grande marca para ter um grande produto é até aí tecnicamente fácil agora para você ser uma grande marca marca e ter um grande produto requer muito trabalho e vocês da Soul parabéns aí André Maior parabéns essa semana eu estive conversando com ele parabéns aí também ao Murilo Fischer eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo se inscreva no canal nós vamos ter muito mais informações fiquem atentos porque os vídeos do canal Pedalares eles vão seguir uma sequência então fiquem muito atentos boa compra da sua primeira bike ou da sua segunda bike 2020 é isso aí se inscrevam no canal se inscrevam no canal nos dê essa moral vai aqui embaixo vai lá isso valeu tchau tchau